Olá pessoal, está começando mais o Minha Saúde e como sempre o nosso programa está cheio de informações para você cuidar do seu corpo, da sua mente, do seu bem-estar e com isso ganhar mais qualidade de vida. Hoje eu estou aqui com o Dr. Rafael Correia Lima, médico coloproctologista cooperado em Média Terezina para falar sobre problemas gastrointestinais que podem ser sintomas da Covid-19. Dr. Rafael, então quer dizer que alguns problemas que o nosso intestino manifesta pode estar relacionado a algum sintoma da Covid-19? Pode sim, Nádia. O Covid-19 é uma doença sistêmica. Como o nome diz, ela pode acometer vários sistemas, vários órgãos do corpo e o trato gastrointestinal é um dos mais atingidos. Os sintomas gastrointestinais são bem comuns. Diarreia, perda de fome, alguns relatos de vômito, aquela recusa alimentar é muito comum nas doenças virais e não deixa de ser bem comum no Covid-19. Dr. Rafael, a medicina a cada dia que passa conhece melhor a Covid-19, assim como os sintomas e também as diferentes formas de se manifestar nas pessoas. E esse também é um assunto muito recorrente presente de curiosidade nas redes sociais da Unimed Teresina. Então a gente sempre abre para a pergunta, vamos saber as dúvidas dos seguidores. A primeira pergunta é da Paula Soares. Ela quer saber qual é o sintoma intestinal mais comum em quem está infectado com a Covid? O sintoma intestinal mais comum que é relatado pelos pacientes é a diarreia. Então aquele primeiro momento, a primeira fase dos sintomas do Covid, a primeira fase de apresentação, a diarreia, é muito comum. A literatura chega a dizer entre 30% e 50%. Então, de cada dois pacientes com Covid, um deles, aproximadamente, vai ter diarreia como sintoma inicial, junto com aquele mal-estar, junto com aquela febrícula inicial. Quantos episódios de diarreia por dia devem chamar a atenção do paciente? Bom, aquela diarreia comum do Covid, ela é autolimitada. Ela nos dois, três, até cinco primeiros dias, ela é comum, ela vem nos seus três a cinco episódios diários. Não é uma diarreia forte que pode causar uma desidratação e um problema maior. A partir desse número, cinco, sete dias, sete episódios por dia, aí o médico já deve ser contactado e tomar uma atitude. Temos mais uma pergunta do Iago Luiz. Todo mundo que tem Covid apresenta problemas intestinais ou tem alguém de um grupo que está mais suscetível para esse tipo de problema? O Covid, apesar de a gente estar vivendo diariamente 24 horas por dia, o Covid há mais ou menos dois anos, ele, para a gente, ainda é uma doença muito nova. Como você falou, a gente ainda está aprendendo muito com o Covid. Então aquele Covid que apareceu lá em 2019, na China, ele já é completamente diferente desse Covid de hoje. Com o avançado do Covid, ele vai tendo algumas mutações que ele vai mudando a maneira de se apresentar. Então inicialmente, aquela perda de olfato e perda de paladar eram os sintomas mais característicos. Hoje, a gente sabe que as cepas não causam tanto isso, apesar de causarem também, mas teve uma diminuição da prevalência. Então os problemas intestinais, eles podem acontecer em qualquer pessoa, dependendo muito da cepa em que você foi contaminado. E não tem uma população específica que ele acometa. E graças a Deus, também não tem uma relação direta com a gravidade. Então se você teve ou não sintomas gastrointestinais, não quer dizer se você vai ter ou não uma evolução mais grave. Vamos à próxima pergunta, é da Márcia Soares. Ela pergunta se esses problemas gastrointestinais podem permanecer mesmo após a pessoa curada da doença. Podem. Eles podem. Não é o mais comum. O mais comum é eles serem, como eu falei, autolimitados. A grande maioria das vezes são limitados ali à primeira fase do Covid, aos 3, 5 primeiros dias. Mas existem relatos na literatura de, assim como sequelas neurológicas, sequelas de artrose, artrite, sequelas em diversos sistemas. As sequelas no sistema gastrointestinal também são relatadas. Principalmente síndrome desabsortivas. Então os pacientes ficam com sequela e diminuição no poder de absorção de alguns alimentos, intolerância a alguns tipos de alimentos. Mas quero deixar bem claro, isso é bem raro, isso não é tão comum. Então o acometimento do gastrointestinal é bem frequente na fase inicial e autolimitado. Doutor Rafael, muito obrigada por participar do nosso programa. Agradeço o convite. E você sabe, nos acompanha aqui, não esquece de acompanhar também no nosso canal lá no YouTube. Os nossos programas estão sempre à sua disposição no YouTube Unimed Teresina. Confira todos os programas e até a próxima. Tchau!